Na cozinha com salaroli vai ser assim, elegante, tipo chefe estrela, tipo, manhinha ensina tudo Como é que eu me visto decentemente para uma cozinha? Sentindo pro lago, não regula bom, não dá mais ou pra menos Deus de misericórdia, olha que coisa linda, sogra E o cabelo, tem que prezer todo, hein? Você que é cozinheira, pega esse avental, prende o cabelo Aqui ela não vai ficar aparecendo Você vai pegar aqui, ela encaixa Se não tiver brex, para drapo, qualquer coisa Pode usar assim, pode usar assim, ó Mas qual é o estilo? Esse é o estilo? Você escolhe Esse é o estilo italiano? Estou chefe agora Estilo chefe Você pode usar o pizza aí? Ó, vou fazer pizza Então esse é o meu, porque eu sou cozinheira, né? Mas eu vou entrevistar todos os melhores do Brasil Com a ajuda de manhinha Olha o meu Masterchef aí Opa! Uma cozinheira de alto nível, como é você Bota um avental, bota um negócio simples, uma soca simples E aí você vai ver que a comida vai ficar mais saborosa Sem cabelo! Agora eu vou tirar o avental Eu vou dar dicas de manhinha Para uma doma Para os Masterchef Ó, esse você tem que pensar Aí aqui, ó Vai ficar aqui Aqui para baixo No estilo Brasil, olha a manga E aí tem o avental Masterchef Nada de impurezas na comida É bom que a sua gororoba vai até melhorar Que deselegante A pontinha não pega fogo Eu não boto fogo mais na cozinha Tá! Brinco não pode Segurança do trabalho Segurança do trabalho Para o seu alimento ficar delicioso Eu gosto de larguinho Eu tenho cabeção Mãe é que é uma chefe estrela Que tem muitas parcerias Nas ondas que você ajuda Na sua rotiva Na escola do pão A escola do pão é pães para as crianças carentes São pessoas carentes Que elas se transformam em empreendedores Aprende a ter um confeiteiro Um padeiro E monta o seu próprio negócio É gratuito 100% gratuito Então O diamante também Que é um projeto também funcional E assim Um ajudando o outro Quer ajudar? Como é que faz para ajudar? Projeto na área da gastronomia Tem vários por aí Por isso que você é tão abençoada Valmas pra ela Agora, na cozinha com salaroli É personalizada Gostei, hein? Vai cozinhar pra mim? Só com a máscara preta Ela falou Na cozinha Nada de preto Branco, né? Por que, mãe? Se tiver uma sujeirinha Um bichinho Um cabelinho Todo mundo vai ver Preto na cozinha não Por isso que não pode ter branco Agarrou Aí queima Panela Aí faz o que mais? Bum Nada de roupa apertada A roupa tem que estar tranquila Se sentindo bem Não é emergente Você precisa pegar uma panela aqui Pra trocar pra cá Se tiver uma roupa apertada Vai estourar Vai prender seu braço Você não vai ter dificuldade De tirar pra ver Tem que ter amor e carinho Aqui, filma aqui Brasil Cozinhar não é um serviço É uma forma de amar É só puxar aqui Que eu já venho dobrando Olha Já sai passado E se puder assim Bolon, bolon, bolon Não pode Amor e carinho pela roupa Já dobrei, ó, agora pegar, embolar e botar numa sacola Tá na cozinha, tem que estar com ela sempre aqui Pra você limpar um camarão, pra lavar uma panela Pra não se sujar, você trabalha com ela assim Terminou, você imediatamente vai puxar E vai dobrar ela só aqui nessa parte Tem que trabalhar assim Ah, tá com calor, tá na profissão errada Tá na profissão errada Levantou aqui e vamos colocar esse nosso aqui embaixo E é assim que a gente pode usar na cozinha Uma cozinha top Dicas de Masterchef, de como se vestir um Masterchef Com a mãe, vem, vem Dica da elegância também Compartilha com seus amigos que gostam de comida Vai dar bem, tchau! E aí 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 E aí